Tudo pronto! A seleção brasileira finalizou na tarde dessa sexta-feira, já em Wembley, o palco do jogo, a sua preparação para a partida contra a Inglaterra neste sábado. O jogo marcará a estreia de Dorival Júnior e marcará também a estreia de cinco dos onze titulares da seleção brasileira. Nessa quinta atividade em solo inglês, o Dorival Júnior confirmou a escalação que mandará a campo para enfrentar os ingleses do técnico Southgate. Como eu disse, apenas cinco sessões de atividade dessas cinco, três apenas com trabalho tático, tendo todos os jogadores à disposição, o tempo é muito curto. E o Dorival sabe que a necessidade dos resultados, a necessidade de apresentar uma equipe competitiva dentro de campo é muito grande. Até por isso, durante todas as atividades, ele tentou aproveitar ao máximo o contato com os jogadores da seleção brasileira para que os vinte e seis convocados pudessem assimilar da melhor maneira possível todos os seus conceitos, todas as suas ideias de jogo. E é importante frisar isso, o Dorival não diferenciou durante boa parte da semana titulares e reservas. O grande objetivo foi fazer com que os jogadores tivessem a assimilação rápida dos seus conceitos, dos seus planos de jogo. Isso é importante para que a gente veja uma seleção brasileira equilibrada e competitiva contra a Inglaterra. Na primeira vez que ele esboçou a escalação foi só no penúltimo treino, que foi realizado na quinta-feira no CT do Arsenal. Tinha uma dúvida, né? João Gomes ou Douglas Luiz? Essa dúvida foi sanada na atividade que foi realizada na tarde de hoje em Wembley. E atenção para a escalação da seleção brasileira, a escalação da estreia do Dorival Júnior. O goleiro é o Bento, do Atlético Paranaense. A linha defensiva tem o Danilo da Juventus, a zaga com o Beraldo do PSG, Fabrício Bruno do Flamengo e do lado esquerdo o Wendel. O meio de campo com o João Gomes. Essa era a dúvida se jogaria o João Gomes ou o Douglas Luiz. João Gomes foi o escolhido do técnico Dorival Júnior. E na composição de meio, Bruno Guimarães do Newcastle e Lucas Paquetá do West Ham. O ataque de todos os jogadores que atuam no futebol espanhol. Do Barcelona, o Rafinha. E do Real Madrid, o Vinícius Júnior e o Rodrigo. São cinco estreantes ao todo. O restante dos nossos atletas que esteve na Copa do Mundo do Catar. Os estreantes. Bento, Fabrício Bruno e Beraldo. Esses dois que já trabalharam com o Dorival. Um no São Paulo, outro no Flamengo. E o Wendel, do lado esquerdo. Outro estreante também trabalhou com o Dorival Júnior. É o João Gomes. Do Wolf Hampton, trabalhou com o Dorival no título da Copa do Brasil de 2022. E também no título da Copa Libertadores da América de 22 pelo Flamengo. Todos os outros atletas têm experiência de Copa do Mundo. Danilo da Juventus, o nosso capitão. No meio pra frente, os cinco que formam o quinteto ofensivo estiveram na Copa do Catar. Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rodrigo Vinicius Júnior e Rafinha. E pra trazer detalhes dessa atividade que marcou o encerramento da preparação pra enfrentar a Inglaterra, o Dorival teve muito cuidado em ajeitar a casa na bola aérea defensiva. Mas também potencializar a bola aérea ofensiva. O Dorival entende que a seleção da Inglaterra tem um poder de bola aérea. Tanto na defesa como no ataque. E priorizou em boa parte da atividade esses ajustes. Pra que a seleção brasileira, nas palavras do Dorival, esteja segura defensivamente. Pra que possa, aí sim, desequilibrar no ataque, fazer a diferença no ataque com os nossos meninos. O Vinícius, o Rodrigo, o Rafinha, que já não é mais tão garoto, mas tem essa capacidade de desequilibrar do meio pra frente. Então, preocupação com a bola aérea da Inglaterra. E uma necessidade que o Dorival entende fortalecer a nossa defesa, mas sem tirar o talento dos nossos jogadores. Vamos ouvir o Dorival Júnior, que ele confirma essa escalação que a gente acabou de trazer aqui no canal da Litoral News e fala sobre esse início de trabalho. Uma necessidade que a seleção tem de já apresentar resultados num curtíssimo prazo. Três sessões de treinamento tático com o time completo. É um grande desafio pro técnico Dorival Júnior. Só a nível de comparação, a Inglaterra com o Southgate já tem mais de 90 jogos. Tá aí o nível do desafio que o Dorival tem pra esse jogo de futebol. Vamos ouvir o novo treinador da nossa seleção. Eu acredito que a equipe seja a mesma que esteja colocada por todos. Tem sim um valor especial a cada um que ali estará. Eu acredito que a convocação em si já foi muito especial a todos. e eu percebi essa aceitação que teve. E, acima de tudo, o quanto foi marcante a cada um deles pelas colocações que eu vi, por algumas postagens que chegaram até nós. Mas eu acho que isso daí, você se volta ao teu início de carreira, ao teu, ao momento mais difícil e complicado da vida de cada um deles. E eu acho que isso daí estimula também outros mais a se prepararem, porque daqui a pouco poderão ter uma oportunidade como esses que aqui estão, acabam tendo nesse instante. Eu torço pra que façamos aí um grande jogo inicial, porém, com uma preocupação além de tudo isso. Não só de um início um pouco mais seguro de toda a equipe, mas, acima de tudo, que finalizemos muito bem todo esse processo. E quanto a isso, eu não tenho dúvidas que vai acontecer. Por isso que eu torço muito pra que esse momento inicial seja também em cima de uma segurança muito grande, de um equilíbrio, de uma equipe que, de repente, possa marcar aí um momento na história, se concentrar, se penetrar, se preparar dentro das necessidades que teremos daqui pra frente. se realmente estivéssemos todos focados em busca de um único objetivo que será logo mais, se Deus quiser, daqui a dois anos e meio. Eu acho que é uma preparação inicial visando um salto ali na frente. O desafio é ainda maior porque o Dorivali foi construindo essa seleção desde a sua convocação. Melhor, até mesmo antes, né? Porque quando ele assume a seleção lá em janeiro, ele já começa a pesquisa de campo, começa a acompanhar os jogos, dois atletas que podem ser convocados e estabelece uma lista larga. Inclusive, o Dorival revelou que cerca de 15 nomes dessa lista larga estão lesionados. E eu fiz um levantamento assim. Cerca de 15 nomes de jogadores que foram convocados no ano passado que, no momento, ou estão em tratamento ou estão voltando aos gramados. Anote aí comigo, no gol. Alisson e Ederson lesionados. Para a linha defensiva, o Wanderson está já sendo relacionado para algumas partidas na sua equipe, mas ainda não atuou desde a volta da lesão. Caio Henrique, Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães, só na linha defensiva, do meio para frente, Casimiro, Joelinton, Gerson, no ataque, Gabriel Martinelli, Neymar, Matheus Cunha e João Pedro. Ou seja, eu citei 14 nomes de atletas que foram convocados no último ano e que não estão à disposição do técnico do Dorival. É claro que ele não iria chamar esses todos, mas ele deixou muito claro que todos esses atletas estão na lista larga dele, para você ver o tamanho do desafio. As ideias foram sendo modeladas com aquilo que o Dorival tem à disposição. E a oportunidade. A oportunidade dessa garotada e desses jogadores mais experientes que estão tendo a sua primeira chance de seleção brasileira ocupar um espaço. Beraldo, Fabrício Bruno, João Gomes, Bento. É a oportunidade que essa galera tem de ocupar o seu espaço num novo ciclo visando a Copa do Mundo de 2026. Se a gente não tem alguns atletas mais experientes, o capitão da nossa seleção é o Danilo. Um dos líderes do ciclo da Copa de 2022 e começa esse processo vestindo a braçadeira de capitão. O Danilo fala sobre a responsabilidade que os jogadores, que os 26 convocados, precisam assimilar nesse momento de reconstrução da pentacampeã mundial, desse momento de fortalecimento da equipe brasileira. Eu entendo, sim, e acho com certeza que tem um quê de muita responsabilidade quando se veste a camisa da seleção brasileira, e principalmente por falar em resultados, a cada tempo que passa sem o Brasil conquistar uma Copa do Mundo, a responsabilidade aumenta, o peso de cada vitória e de cada derrota também aumenta. É tentar, de certa forma, manter o espírito, aquele espírito, talvez, de um garoto sonhador, que sonhava em chegar na seleção brasileira, que sonhava em disputar jogos importantes, Copa do Mundo, jogos como esse aqui, Inglaterra, Brasil e Wembley. Acho que esse é o caminho, porque muitas vezes a gente esquece dessa nossa origem e pela dinâmica das coisas do dia a dia, de pressão por resultado em clube, seleção e de performar sempre, a gente esquece um pouco dessa nossa origem. Eu acho que isso que fez com que a gente se tornasse jogador de futebol profissional e chegasse nos mais altos níveis do futebol. Então, acho que talvez lembrar um pouco da nossa origem, o porquê de estarmos aqui vestindo essa camisa, eu acho que isso faz com que as coisas fiquem um pouco mais ligeiras, digamos assim, e não pese tanto, talvez, em alguns determinados momentos dos jogos. Agora, eu quero voltar a ouvir o técnico do Orival Juno, porque ele deu uma fala que, para mim, traz uma expectativa muito positiva sobre o trabalho dele. Uma jornalista brasileira que trabalha para uma rede britânica, a Sky Sports, ela fez uma pergunta para o Orival pedindo para ele, se ele pudesse explicar as características do trabalho dele para uma pessoa que não conhece, ele pudesse resumir alguns pontos. O Orival vai dar essa resposta que a gente vai acompanhar, e isso me anima muito do entendimento de seleção, porque o Orival não quer impor um estilo à seleção brasileira. Você que nos acompanha aqui diariamente sabe que eu estou trazendo essa informação para você, que o Orival quer potencializar o que os jogadores sabem fazer de melhor, mantendo eles com características que façam eles quem derem da melhor maneira dentro de campo. Mas, deixa que o Orival explica as ideias que ele tem para a seleção brasileira. Eu sempre cheguei em equipes onde eu avaliei primeiro para depois ter uma decisão daquilo que seria conveniente e buscasse um encaixe mais rápido. Sistema de jogo para mim, números para mim, sempre foram muito relativos. Eu nunca dei muito valor a tudo isso. O que eu busco é um equilíbrio entre setores para que nós tenhamos uma equipe forte. em cima desse contexto que talvez eu esteja iniciando o trabalho na seleção. Eu quero tentar encontrar justamente tudo isso que a seleção inglesa apresenta nesse instante. Não é uma sequência importante de jogos, um número considerável onde faça com que o seu treinador tenha uma intimidade muito maior com seus atletas. e, com isso, sabendo como manipular ou mexer peças dentro de um contexto necessário. Tenha soluções, porque já os conhece consideravelmente. Eu até, um mês atrás, estava buscando contratações que pudessem abastecer a minha equipe dentro do nosso país. De repente, nesses últimos 30 dias, eu estou tentando entender e conhecer as características da maioria dos jogadores brasileiros pré-selecionáveis em uma lista até extensa para um início de trabalho. Então, tudo isso demanda, naturalmente, tempo, que é o que nós não temos, porém, e como também uma paciência, que também não a temos, mas que faz com que nós, de uma maneira ou outra, tentemos acelerar esse processo para que ali na frente, aí sim, possamos buscar um equilíbrio. O que eu vejo? É uma equipe com jovens valores, com qualidades muito boas. Me surpreenderam de uma maneira geral. Não teve um atleta dentro do dia a dia e daquilo que foi mostrado em que nós pudéssemos apontar como, olha, esperava um pouco mais desse ou daquele jogador. Não, isso não aconteceu. Inicialmente, eu tenho que fazer a opção por 11 nomes, que poderiam ser outros 11 sem problema nenhum, pelas qualidades que eu vi em todo esse grupo, porém, o fator conjunto, para mim, ele é muito importante. E talvez o que sempre tenha feito, ou seja, tenha sido um diferencial nas minhas equipes, é que eu sempre busquei um equilíbrio ao longo das competições. Aí, portanto, o novo treinador da seleção brasileira a expectativa é grande por essa estreia da pentacampeã mundial com um novo ciclo, com um novo trabalho que visa, a curto prazo, ter um bom desempenho, ser competitivo, agora contra a Inglaterra e contra a Espanha, a curto-médio, né? Porque logo ali, vencer a Copa América, chegar bem para a Copa América e médio e longo prazo, voltar a conquistar a Copa do Mundo, o tão sonhado hexacampeonato. Seleção brasileira vai enfrentar a Inglaterra sem o Saka e muito provavelmente sem o Harry Kane. O Harry Kane deve começar a partida no banco de reservas. A equipe do Southgate será escalada com o goleiro Pickford, a linha defensiva com o Walker, Maguire, Stones e do lado esquerdo, do Tewell, o meio de campo com o Rice e com o Enderson, jogador de confiança do Southgate e na armação o Belleran. O ataque com o Rashford de um lado, o Phil Foden do outro e mais centralizado na vaga do Harry Kane, o Watkins. E pra passar também a escalação da seleção brasileira já com a numeração, porque a CBF divulgou qual será a numeração que os nossos atletas utilizarão durante essa data FIFA. O Bento será o número 1, Danilo o número 2, a linha defensiva terá o Beraldo com a 25, Fabrício Bruno com a camisa de número 14. Do lado esquerdo, o Endel vai vestir a camisa de número 6. João Gomes, o primeiro homem de meio de campo será o número 15. Na composição ofensiva, o Bruno Guimarães vestirá a 5 e o Lucas Paquetá a 8. O ataque terá a 10 com o Rodrigo. O Menino Raio volta a vestir a camisa 10 da seleção brasileira. 11 para a Gafim e 7 para a Vinicius Júnior. Numeração também do banco, vou passar por posição. 23, Léo Jardim. 12, Rafael. Nos laterais, 13, Ian Couto. 24, Ayrton Lucas. Pra zaga, número 4 para o Bremer. 3 para o Murilo do Palmeiras. O meio de campo tem 17, André. 19, Andréas Pereira. 18, Douglas Luiz e com a 26, o Pablo Maia. Na parte de ataque, 21, Hendrick. 16, PP. 22, Galeno. 20, Savinho. E o nosso 9 será o Richarlison. Tudo pronto. Seleção Brasileira agora tem foco total nesse duelo contra a Inglaterra. Conta aí nos comentários como é que está a sua expectativa, como é que está o seu coração para esse jogo e também para o ciclo, né, que se inicia sob o comando do técnico Dorival Júnior. Eu sou Marcelo Marinho aqui na Litoral News. Estou contando com o seu like, estou contando com a sua inscrição. Quer ficar por dentro de todas as notícias da Penta Campeão Mundial? Bota o dedinho aí no inscrever-se e ativa o sininho. Vamos juntos na caminhada em busca à sexta estrela. e ativa o sininho. E ativa o sininho.